Jornal da Manhã. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A partir de agora, a Cultura FM apresenta Jornal da Manhã. Tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Você ouve agora no Jornal da Manhã. Presidente do Supremo Tribunal Federal decide suspender julgamento de inquérito do presidente Michel Temer. A ordem é aguardar o resultado da perícia sobre as gravações da delação de Joesle Batista, dono da JBS. ex-presidente Lula é denunciado pela terceira vez na operação Lava Jato. O motivo são as investigações sobre um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. E procurador-geral da República pede novamente a prisão do senador afastado Aécio Neves e também do deputado Rodrigo Loures. E o Jornal da Manhã inicia a série de reportagens especiais, o futuro do trabalho. Até sexta-feira vamos abordar quais os desafios e as possibilidades do mercado de trabalho no Brasil no século vinte e um. E hoje, na primeira reportagem, você vai saber o que os trabalhadores e empresários paraenses pensam das principais mudanças propostas pela reforma trabalhista que está em discussão no Congresso Nacional. Em Belém, comissão deve analisar custos da implantação de ar condicionado na frota de ônibus urbanos e Paysandu contrata atacante para a série B e jogo do remo com o Cuiabá é mantido para as sete da noite no domingo. Tem ainda a semana do bebê que promove atividades de conscientização e cuidados com a saúde materno infantil. E nas dicas culturais, a exposição Nós de Aruanda, que fala do imaginário de matriz africana no Pará. Sete horas mais nove minutos na capital paraense, muito bom dia pra você que nos acompanha na Cultura FM nos quatro cantos do Pará. Hoje, terça-feira, dia vinte e três de maio de dois mil e dezessete, muito bom dia pra você. Eu sou o Luiz Fernando Machado e começa agora mais uma edição do Jornal da Manhã, nas ondas da noventa e três vírgula sete e também na internet, no portal cultura ponto com ponto BR. Jornal da Manhã. Política em Foco. Supremo Tribunal Federal deve analisar o pedido de suspensão do inquérito do presidente da república, Michel Temer, após o resultado da perícia sobre as gravações da delação de Joás Le Batista, dono da empresa JBS. A repórter Alexandra Fiore, da agência Rádio Web, tem as informações. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, decidiu nessa segunda-feira condicionar o julgamento sobre o pedido de suspensão do inquérito contra o presidente Michel Temer, a conclusão da perícia no áudio da conversa entre Temer e o dono da JBS, Joás Le Batista. No último sábado, o ministro Edson Fachin, relator do caso, decidiu levar a plenário o pedido de defesa de Temer para suspender o inquérito. Inicialmente, a tendência era de que o julgamento fosse já nesta quarta-feira, mas com a decisão da ministra, é possível que o caso seja adiado. Segundo Carmen Lúcia, foi o próprio ministro que condicionou a inclusão do tema em pauta após a perícia. A presidente do STF disse que vai levar o tema ao plenário só após o relator, ministro Edson Fachin, estar habilitado a votar. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiore. O ex-presidente Lula foi denunciado nesta segunda-feira na operação Lava Jato. O motivo são as investigações sobre um sítio em Atibaia, no interior de São Paulo. A denúncia foi apresentada pelos procuradores que compõem a força-tarefa da Lava Jato à Justiça Federal em Curitiba. Esta é a terceira vez que o Ministério Público Federal apresenta à Justiça em Curitiba uma denúncia contra o ex-presidente Lula. Nas outras ações penais, ele é real por ter supostamente recebido propina das das construtoras OAS e Odebrecht. Em nota, o Instituto Lula afirma que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não é e nunca foi dono de um sítio em Atibaia. Ainda segundo a nota, tudo é fruto de obsessão de perseguir o ex-presidente, que não teria cometido qualquer crime nem antes, nem durante, nem depois de exercer a presidência da República duas vezes eleito pelo povo brasileiro, diz a nota. E o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, pediu novamente nesta segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal a prisão do senador afastado Aécio Neves e do deputado também afastado Rodrigo Rocha Loures. Janot recorre da decisão do ministro Edson Fachin, relator da operação Lava Jato, que negou na semana passada em decisão monocrática a prisão preventiva antes da condenação dos parlamentares com recurso ministro. O pedido deve agora ser analisado pelo plenário do STF formado pelos onze ministros da corte. O advogado de Aécio, Alberto Zacarias Toron, afirma que o senador aguarda intimação para que sua defesa apresente esclarecimentos quando deve demonstrar o descabimento do pedido. Já o deputado Rodrigo Loures não comentou o pedido da Procuradoria-Geral da República. Jornal da Manhã. E ainda falando sobre política, a crise instalada no país deve atrasar o calendário da reforma política. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é necessário terminar a votação das reformas para equilibrar a economia no país. reportagem de Cíntia Moreira da agência do rádio. O ministro da fazenda Henrique Meirelles afirmou nesta segunda-feira que o cronograma da reforma da previdência deverá sofrer atrasos em função da crise política, mas ele acredita na aprovação da proposta. Segundo o senador Cristóvão Buarque do PPS do Distrito Federal, é preciso blindar a economia e trabalhar por segurança contra as instabilidades políticas para que as reformas em andamento não sejam afetadas pela crise. Qualquer que seja o rumo que a gente vai ter nos próximos dias, é preciso blindar duas coisas, a política econômica e a segurança. Nós precisamos tirar o debate político dessas duas áreas. O governo vinha fazendo o que era certo, as reformas são necessárias, então a crise mostrou que qualquer dúvida deixa a economia horrorosa. O economista Vilásio Salvador é contra a reforma da previdência da forma como foi apresentada e também acredita que estas turbulências no cenário político deve atrasar a discussão. A crise política tende, na minha opinião, a suspender por um tempo essa discussão dessa reforma, que eu prefiro nem chamar de reforma, na realidade trata-se de uma contra-reforma previdenciária, porque todo mundo que faz reforma faz o sentido de melhorar as questões e garantir direitos, né? E essa é uma situação que corta direitos e dificulta o acesso futuro à previdência. Após a delação feita pelo empresário Joesley Batista do grupo JBS, o mercado financeiro reagiu de forma instável com altas e baixas. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou nesta segunda-feira que é preciso terminar a votação das reformas para atrair mais investidores. Nós precisamos terminar a votação da reforma trabalhista, precisamos votar a reforma da previdência, pra que aí sim os investidores tenham tranquilidade pra investir nesse país. O presidente Michel Temer virou alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal por corrupção passiva, organização criminosa e obstrução da justiça. Nesta quarta-feira o STF vai decidir se aceitou ou não o pedido do presidente para suspender o inquérito contra ele. Reportagem Cíntia Moreira. Sete horas mais quinze minutos. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Comissão vai analisar custos relacionados à implantação de ar-condicionado na frota de ônibus urbanos de Belém. A proposta chegou a ser votada na Câmara, mas foi rejeitada pela maioria dos vereadores. A repórter Yolanda Kinochita tem as informações. Só quem enfrenta uma longa viagem dentro de um ônibus sabe o quanto calor incomoda. Aí tem que aguentar a quentura, que é o jeito, a gente precisa. Quando chove, tá pensando que a temperatura refresca, a situação só piora para passageiros como a dona de casa, Cláudia Soares. Aumenta mais ainda, nós não suportamos calor mais. Um projeto de lei que obrigaria as empresas de ônibus urbanos a instalar aparelhos de ar-condicionado nos coletivos foi debatido na Câmara Municipal de Belém, mas a proposta recebeu três votos a favor e dezoito contra. Segundo o presidente da Câmara Municipal, Mauro Freitas, o projeto foi rejeitado devido a falta de estudos referentes aos impactos financeiros. Um projeto de lei que não tinha base nenhuma que pudesse garantir que não haveria aumento de tarifa se fosse aprovado e ia causar um transtorno na sociedade. Vamos lançar uma audiência pública e mostrar o nosso trabalho pra população e a população que é quem vai sentir esse impacto ou não decidirá o seu futuro. A Câmara tá cumprindo seu papel democratizando o assunto. O assunto voltou a ser discutido nesta segunda-feira. A Prefeitura de Belém instalou uma comissão que vai trabalhar no levantamento de todos os custos referentes à implantação de ar-condicionado. Detalhe o prefeito Zenaldo Coutinho. Uma cidade quente como a nossa precisa de ar-condicionado, nós precisamos discutir os custos da operação e por isso nós convidamos instituições as mais sérias e respeitáveis dentro da nossa cidade, inclusive órgãos de fiscalização, pra que possam se debruçar sobre os números e ao final de vinte dias apresentarem em audiência pública o resultado desses números e a gente discutir com a cidade. A comissão é composta por superintendência executiva de mobilidade urbana, departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos do Pará, tribunal de contas, ministério público, ordem dos advogados do Brasil e Câmara Municipal. Propor um transporte público de qualidade com tarifa acessível é um dos objetivos da comissão, explica Roberto Sena do Diese. Nós vamos ter impactos maiores, agora precisamos discutir uma forma pra que essa melhora, ela possa na verdade ser alargada pra população e alguém possa tá na verdade bancando, ou alguém possa tá dentro dessa discussão, porque partindo do que nós temos hoje, né? Com três e dez que já foi muito difícil nós chegarmos nesse valor, que é um valor apenas pela inflação, não levando em consideração os outros custos, se nós pensarmos nessa implementação hoje, esse custo vai aumentar. Enquanto o ar-condicionado ainda não chega, para aposentada Luísa Silva, resta imaginar que um dia ela vai poder fazer uma viagem livre do calor. Sem comparação, é um alívio. E Holanda Kinochita, Rede Cultura de Rádio. A polícia civil prendeu nesta segunda feira em Castanhal, nordeste paraense, quatro acusados de envolvimento no assassinato da líder rural Cátia de Souza Martins. Cátia foi morta a tiros em casa no último dia quatro. Os suspeitos foram presos por policiais da delegacia de homicídios de Castanhal, após a decretação de prisões temporárias de trinta dias, expedidas pela justiça. Os presos são William Coelho dos Santos, Adriana Cristina Ferreira Coelho, Nazareno da Mota Oliveira e Pedro Pereira Barroso Filho, donos de lotes no assentamento primeiro de janeiro, onde a vítima era presidente da associação dos assentados. O William, filho de Adriana Coelho, foi reconhecido como um dos executores de Cátia Martins, enquanto os demais são apontados como mandantes do crime e responsáveis por contratar o William para o assassinato. As investigações apontam que a morte de Cátia Martins teria sido resultado de rixa entre os assentados. De acordo com o delegado Temer Kayate, titular da superintendência da região integrada do Guamá, sediada em Castanhal, a hipótese de conflito agrário como motivação do crime foi descartada. Sete horas mais vinte minutos. Você ouve Jornal da Manhã pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Jornal da Manhã, série especial O Futuro do Trabalho. O Jornal da Manhã inicia a série de reportagens especiais O Futuro do Trabalho. Até sexta-feira vamos abordar quais os desafios e as possibilidades do mercado de trabalho no Brasil no século vinte e um. E hoje na primeira reportagem vamos saber o que os trabalhadores e empresários paraenses pensam das principais mudanças propostas pela reforma trabalhista que está em discussão no Congresso Nacional. Acompanhe na reportagem de Joana Mello. Como modernizar o trabalho no país? Criar competitividade de mercado mas sem perder direitos. Esse é o desafio da reforma trabalhista em discussão no Congresso Nacional. As mudanças na CLT propostas pelo governo federal incluem acordos diretos entre patrões e empregados, parcelamento de férias, regularização do home office e vários outros pontos que para uns representam modernização do trabalho e para outros retrocesso. Eu sou super favorável às reformas do governo. O Brasil está mudando, as pessoas estão envelhecendo com maioridade, então é necessário de fato que essas reformas aconteçam, como aconteceram nos países da Europa e em outros países. Eu sou contra, né? Porque é uma conquista que a gente tivemos lá na na época de Itúlio Vargas e agora o governo vem quer modificar, quer de certa forma beneficiar o empresariado, né? Eu sou contra isso. No centro das discussões estão alterações que podem modificar as atuais e futuras relações trabalhistas, já que com as novas regras, o negociado entre patrão e empregado passa a ter força de lei. Isso pode retirar direitos assegurados por décadas, na opinião do presidente da Força Sindical no Pará, Ivo Borges. E foi conquistado mais de setenta anos através da CNT, não foi dá, não caiu do céu, toda a pessoa que tem o mínimo de informação sabe que a luta do trabalhador é universal. Para a classe empresarial, o mercado brasileiro já exige regras mais flexíveis para tornar o país competitivo em nível global. O presidente do Conselho Temático de Relações do Trabalho da FIEPA, Nilson Azevedo, diz que a reforma traz vantagens para os dois lados. Se nós quisermos nos equipararmos com outros países, ela é extremamente positiva, porque você não fica atrelado à decisão judicial. Então eu vejo que pode aí abrir um novo caminho, haver uma flexibilização, eu vejo uma possibilidade de aumentar os investimentos. No Brasil, tanto de capital interno como capital vindo do exterior, a partir do momento que você tem segurança jurídica, então há uma maior confiança no país. Essa não é uma necessidade do empregador, essa é uma necessidade do empregador, do trabalhador e também da nação brasileira. Pontos da reforma que se referem a modalidade de contratação por hora, o chamado trabalho intermitente, já são rotinas de algumas categorias e essas mudanças atendem interesses desses setores, conta o advogado do sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares do Pará, Fernando Soares. Na prática, isso já vem ocorrendo. É difícil você pegar um trabalhador que tire os trinta dias de feiras corridos, geralmente ele vende uma parte das feiras pra empresa, quer dizer, de modo que tá se colocando em lei, o que já é uma regra, já é negociado há muito tempo entre empregado e empregador. Um dos pontos polêmicos da proposta do governo federal é o que regulamenta o trabalho de grávidas e lactantes em ambientes insalubres. Para o procurador do trabalho, Paulo Coimbra Júnior, a modernização do país não pode ser feita com perda de direitos. Essa proposta desconsidera em absoluto as pessoas que vivem do trabalho, porque uma das justificativas dessa reforma é a modernização para fins de viabilizar a maior competitividade do mercado de trabalho brasileiro. Uma verdadeira falácia. Então, se nós temos que ter um norte, uma meta é elevar o nível de proteção do trabalhador brasileiro, não rebaixá-lo a padrões subhumanos. Ao todo, a reforma trabalhista atinge mais de cem dispositivos da CLT. Joana Melo, Rede Cultura de Rádio. E amanhã, na segunda reportagem especial da série O Futuro do Trabalho, vamos saber mais sobre a lei da terceirização que permite a contratação de funcionários terceirizados para qualquer atividade profissional. Jornal da Manhã, série especial O Futuro do Trabalho. Sete horas mais vinte e cinco minutos. A seguir, no Jornal da Manhã. Daqui a pouco tem um comentário do advogado Paulo Barradas, que hoje fala sobre a lei de acesso à informação, você não pode perder. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Minuto da Justiça. Pessoal, tem gente que trabalha de carteira assinada como motoboy, tá pra tá levando uma coisa, pra tá levando outra. Deixa eu dizer pra vocês, tem uma lei nova, é uma lei agora, é começou a entrar em vigor no dia vinte e dez junho de dois mil e quatorze. Dia do meu aniversário já, né? E quem trabalha de motoboy já ganha trinta por cento por cima do do salário de adicionada periculosidade, tá? Mas com motoboy, né? Por isso que você vai facilitar, use seu capacete, todos, motoboy profissional e também os que andam de moto, use o capacete pra você não se lascar. Meu nome é Paminona Gustavo e este é o programa que escuta mano o meu recado, que é um programa do Tribunal da Justiça do Estado do Pará. Altamira tá vendendo pra Belterra, Itaituba tá comprando do Araguaia, Paragomina já fechou um bom negócio em julho de o que quiser comprar, pode comprar aqui no Pará. A metade já foi buscar produto e já pintar, no Arabaixa, melhor comprar no Acará. Tomei a suja tá vendendo o prato Curuí, o que você quiser comprar, pode comprar, aqui no Pará. O mesmo em Monte Alegre, Castanhal e Aliquér, o mesmo em Santarém, em Cafaneiro e Cametá. É tanto vende, compra, é tanto compra e vende, você ganhando mais. De tudo que se compra no Pará, um pedaço fica aqui mesmo no Pará. E depois, vira mais negócios, mais empresas, mais empregos e mais obras. Só o Pará põe força no Pará. Comprou no Pará, lucrou uma campanha do sistema VIEPA. Você ganhando mais, lucrando mais daqui pra frente. Estamos apresentando Jornal da Manhã. Existe um mundo onde o sol nunca se põe no mesmo lugar. Onde quilômetros não contam distâncias, contam histórias. Onde a saudade roda o país e só sossega na volta pra casa. Esse é o mundo do caminhoneiro, onde a superação vem da paixão pela estrada. Paixão que nos inspira a evoluir em tudo que fazemos, para deixar esse mundo sempre em movimento. Ford Caminhões, seu mundo não pode parar. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Ler é uma viagem incrível e muito mais gente pode embarcar nessa viagem. Leia e compartilhe. Doe o livro que você já leu pra que alguém leia também. Faça sua doação na sede da cultura, rede de comunicação, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco. Pra saber mais, acesse PA ponto GOV ponto BR barra leitura. Livros a mão cheia. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. De acordo com o site Climatempo, o tempo hoje na região metropolitana de Belém é com sol e no decorrer do período aumento de nuvens, tornando o céu parcialmente nublado no final da manhã. Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, temperatura com máxima de trinta e três e mínima de vinte e um graus. No nordeste paraense, no início do dia, sensação de muito calor devido ao sol intenso e no final da manhã, aumento de nuvens que tornam o clima quente e abafado. Chuvas com trovoadas são previstas à tarde e à noite. Temperatura com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e três graus. Na ilha do Marajó, sol e aumento de nuvens de manhã. Previsão de pancadas de chuva na ilha à tarde e à noite. Temperatura com máxima de trinta e um e mínima de vinte e três graus. Estamos de volta, agora sete e vinte e nove. Jornal da manhã, informação na sua sintonia. Nesta segunda-feira, o coronel da Polícia Militar, Hilton Celso Benigno de Souza, tomou posse à frente do comando geral da PM do Pará. A cerimônia foi presidida pelo governador do estado, Simão Jatene. Quem ocupava o cargo até o momento era o coronel Roberto Campos, que ficou à frente do comando durante dois anos e quatro meses. E ainda durante a solenidade, o governo do Pará lançou o programa Nossa Família, que já está em fase de análise para aprovação pela Assembleia Legislativa do Pará. O programa é destinado ao atingimento de braças, cabos e soldados da PM e do corpo de bombeiros e deve facilitar a aquisição da casa própria por meio de subsídios concedidos pelo governo estadual. De acordo com a Companhia de Habitação do Pará, Coab, o servidor contemplado só começa a pagar as parcelas quando o imóvel for entregue. Até esse momento, o estado assume os custos estimados em quatro milhões de reais. Jornal da Manhã. Defensoria Pública do Estado entra com ação na justiça questionando o aumento da tarifa de água pretendido pela Cozampa, mas a companhia argumenta que o reajuste foi motivado por conta da defasagem dos valores da taxa cobrada pela empresa. As informações com o repórter Felipe Feitosa. A Defensoria Pública do Pará entrou com uma ação civil pública na justiça contra a proposta de aumento em trinta e cinco por cento na conta de água que está previsto para ser implantado em junho pela Companhia de Saneamento do Pará, a Cozampa. Na avaliação da defensoria faltam estudos que justifiquem o aumento e o valor da taxa de reajuste é fora da realidade econômica local. É o que afirma o defensor Cássio Bittar. A ideia é que se possam realizar novos estudos a fim de que possa o eventual reajuste fique adequado a realidade da população. Dados da Cozampa mostram que um metro cúbico de água custa um real e sessenta e oito centavos. O reajuste foi motivado por conta da defasagem dos valores da taxa cobrada pela empresa. É o que comenta o presidente da Cozampa, Abraão Benassuri. A defasagem da nossa tarifa é de cento e sessenta e seis por cento. O reajuste que nós pretendíamos, nós encaminhamos para a MAE, que a agência reguladora dos serviços, no município de Belém. Eles então, depois de procederem um longo estudo, eles chegaram à conclusão de que os cento e cinco por cento estava extremamente acessível à tarifa de água. Nas ruas ouvimos a população que desaprovou o aumento pretendido pela Cozampa. Ah, isso é um absurdo. Não, não, não aprovamos. Ah, por que isso não aprovamos? Vários impostos que a gente paga, mais mais essa aí agora. Complicado. Outro ponto questionado pela defensoria seria a falta de transparência na definição da taxa de reajuste. Para isso, novos estudos de avaliação de preço são necessários, comenta o defensor Cássio Bittar. Na ação, nós apresentamos um pedido para que, enquanto não se realizam esses estudos, de forma transparente, de forma clara, com discussão entre toda a sociedade, que se aplique reajuste da inflação, índice apurado da inflação. A partir desses estudos adequados, que buscariam o valor razoável diante da realidade econômica do Estado e diante da efetiva aplicação de serviços prestados pela Cozampa. Na avaliação da Cozampa, todos os estudos e processos de transparência foram feitos. É o que explica o presidente Abraão Benassuli. Transparência houve sim no processo. Até porque houve um estudo por parte da Cozampa, este estudo foi submetido à agência reguladora, no caso a Maia, que também procedeu um estudo e esses estudos eles vêm sendo feitos desde novembro do ano passado. Isso não foi agora que foi decidido em uma semana, dois dias não reajuste de tarifa. Caso o aumento seja implementado, mais de duzentos e sessenta mil residências em Belém serão atingidas, além de consumidores de outros cinquenta e seis municípios onde a Cozampa fornece água. Felipe Feitosa, rede cultura de rádio. Direitos do cidadão. A lei de acesso à informação é um instrumento que contribui para o controle social dos gastos públicos e a cobrança por mais transparência é uma aliada da sociedade brasileira neste momento de crise política e econômica. Quem afirma é o advogado Paulo Barradas na coluna de hoje, direitos do cidadão. Confira. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. O nosso assunto de hoje são os investimentos com dinheiro público em empresas que vão pagar propina. Isto, infelizmente, tem sido a nossa realidade. Mas o cidadão, ele pode fiscalizar e a fiscalização hoje é propiciada pelas redes sociais, pela internet. Existem portais, o portais do BNDES, o portal do FGTS e aí outros portais gerais do governo também nos trazem informações a esse respeito, como da controladoria geral da União e o portal da transparência dos gastos governamentais, sejam eles federais, estaduais ou municipais. O fato é que cidadão tem que ter consciência, porque o cidadão também é eleitor, porque o cidadão também é consumidor. Então, o eleitor que vota em partido, enrolado com propina, ele está subscrevendo, ele está tolerando a corrupção. O consumidor que adquire produtos de frigoríficos, de cervejarias ou de qualquer outra natureza, envolvido com esse submundo, com essas quadrilhas, com essas propinas, também é um consumidor que não é consciente, é um consumidor que não é o consumidor do século vinte e um, e está contribuindo para manutenção desse estado de coisas. Isto é urgente que seja modificado, e eu sou Paulo Barradas, para os direitos do cidadão. Jornal da Manhã, informação na sua sintonia. De acordo com dados da SUSIP, a população carcerária do estado hoje é de mais de quatorze mil presos e garantir a reinserção social desses detentos é um dos desafios do sistema penitenciário. A ressocialização dos presos vai ser debatida durante a semana do encarcerado que começa hoje aqui na capital paraense. O repórter Marcos Aleixo conta os detalhes. Foi muito importante na minha vida, porque no começo eu queria mais trabalhar pra diminuir pena, mas agora não, agora eu já gosto do que eu faço. É muito importante esse trabalho pra mim. O relato que você ouviu de uma mulher que cumpre pena em regime semiaberto na região metropolitana de Belém, boa parte do tempo que ela passaria na prisão, tem ocupado na função de serviços gerais em uma empresa, algo que pode mudar para sempre a vida dela. Eu pretendo progredir, né? Eu quero ver se faço uns cursos pra ver se daqui com o tempo eu possa vir e aumento o meu cargo a ser outro. Este é um exemplo da importância da reinserção social de pessoas privadas de liberdade que podem ganhar uma nova chance ao ingressar no mercado de trabalho. Esse é o objetivo da Pastoral do Encarcerado, idealizado na campanha da Fraternidade de noventa e sete. Hoje o diácono Ademir Silva prega o encarceramento responsável e mais humano. É no sentido de como combater a superlotação das casas penais. Tem muitas situações que pode se aplicar apenas alternativas, tem pessoas já estão com as penas vencidas, tem pessoas que podem, enfim, não necessariamente ser presas. Agora, quer dizer, a Pastoral do Encarcerado não prega a impunidade. O que ela prega é um tratamento mais humanizado. O trabalho de ressocialização é tema da semana do encarcerado realizado em Belém. O diretor de reinserção social da superintendência do sistema penitenciário do Pará, Ivaldo Capeloni, afirma que o trabalho da Pastoral Católica vem contribuindo para o desenvolvimento de assuntos conjuntas entre Estado e sociedade. Esse trabalho nós damos todo o apoio porque geralmente é o primeiro contato que o preso tem com a educação é com justamente com a educação religiosa. E como nós na SUSIP não podemos dispor, mesmo de um profissional como esse, então as suas parcerias são feitas com várias denominações religiosas, dentre elas a religião católica. A população carcerária hoje de acordo com dados da SUSIP é de mais de quatorze mil custodiados e vinte e seis instituições públicas e privadas oferecem vagas de trabalho para essas pessoas. A semana do encarcerado vai acontecer no auditório do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA nos dias vinte e três, vinte e quatro e vinte e cinco de maio. Marcos Aleixo, Rede Cultura de Rádio. De olho na hora, agora sete trinta e oito. A seguir, no Jornal da Manhã. Paissandu contrata atacante para a série B e jogo do remo com o Cuiabá já tem hora e data marcados, você confere logo após o intervalo. ZYD dois três três, noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábua das Marés. Em Belém, Maré Alta, nove e quatro da manhã, Maré Baixa, quatro e seis da tarde. Em Bragança, Maré Alta, oito e cinquenta e nove da manhã, Maré Baixa, três e quinze da tarde. Em Mosqueiro, Maré Alta, oito e vinte e cinco da manhã, Maré Baixa, duas e quarenta e um da tarde. Em Salinas, Marudá e Algodual, Maré Baixa, onze e trinta e oito da manhã, Maré Alta, cinco e vinte e quatro da tarde. Fique sabendo o primeiro. Jornal da Manhã, de segunda a sábado, às sete da manhã, aqui na Cultura FM. Sete horas mais quarenta minutos. Esporte. Hora do esporte, Alexandre Santos, apostos e entre os destaques de hoje, o Pai Sandu, que contrata mais um atacante para a série B e o jogo do Remo com o Cuiabá, que já tem local, data e horário já confirmados. Alexandre Santos é com você, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando Machado, aquele abraço pra galera e ao nosso operador do horário, Paulo Sérgio Pompeu. Daqui a pouquinho, todos os detalhes sobre o novo camisa nove do Pai Sandu e o Remo vai jogar mesmo no domingo às sete horas da noite. Por hora, momento do esporte amador. Vão começar os jogos abertos do Pará. A reportagem é de Manuel dos Santos Alves. Este ano os jogos abertos do Pará vão começar com a etapa Marajó um com sede na cidade de Portel na região das ilhas. Começam na quinta-feira e vão se estender até domingo. Os árbitros que vão atuar durante os jogos e a equipe da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado já viajando hoje para a cidade de Portel. A diretora técnica da Secretaria de Esporte e Lazer, Cátia Rocha, fala sobre a finalidade desses jogos. O principal objetivo é massificar a prática esportiva no estado do Pará, levar também alguns atletas a serem eh observado de forma referenciada uma vez que a prática esportiva ela tem que se fortalecer. Então a oportunidade de integração entre os atletas, entre os municípios também, pra a cada vez mais elevar o nome do esporte para eles. A solenidade de abertura dos jogos em Portel está marcada para amanhã com a presença da Secretaria de Esporte e Lazer do Governo do Estado, Renil Sinicodemos e do Prefeito de Portel, Manuel Maranhense. E na quinta-feira começam os jogos com as seleções de cinco municípios. Breves Portel, Gurupá, Melgarce e Anajás, com futsal, futebol de areia, tênis de mesa e handebol. Todos no masculino e feminino, além do basquete no masculino e do vôlei também no masculino. O secretário de esporte de Portel, Mike David Nogueira dos Santos, fala sobre a importância desses jogos no município. A gente fica muito feliz quando é um evento de esporte do governo, é realizado no nosso município, isso traz um atrativo, uma mais, uma força, pra que a gente melhore a cada dia mais, a incentivar os nossos esforços. Nossos atletas, eles estão trabalhando muito, se empenhando, esperando as delegações chegarem, justamente pra que cada equipe busque sua classificação. Manoel Alves para a Rede Cultura de Rádio. Giro pelo Mundo da Bola. Dois jogos abrem hoje a terceira rodada da série B, Guarani e Figueirense às dezenove e quinze e o CRB recebe o Santa Cruz às nove e meia da noite. Figueirense de Santa Catarina e Santa Cruz de Pernambuco. Os visitantes hoje são os líderes da segunda divisão, cada um com meia dúzia de pontos ganhos. Paissandu. Paissandu recebe mais um atacante, Daniel Amorim, natural do Rio de Janeiro, vinte e sete anos, o metro e noventa e dois, já está em Belém do Pará e será apresentado agora de manhã à imprensa na Cruzú. O atacante estava no Tombense de Minas Gerais. O próximo jogo do Paissandu será neste sábado às quatro e meia da tarde diante do Internacional de Porto Alegre no Mangueirão. Paissandu e Inter estão empatados com quatro pontos cada um. O time de Porto Alegre está na quarta posição. O time paraense é o quinto. A diretoria Bicolor ainda não informou quanto vai cobrar o ingresso para o jogo deste sábado. Remo. O meia atacante Eduardo Ramos que colocou o clube do Remo na justiça do trabalho cobrando mais de dois milhões de reais pode ser perdoado do ato de indisciplina quando chegou embriagado para tratamento médico na toca do leão. O atleta já foi ouvido pelo presidente do clube deve retirar a causa da justiça para poder voltar a jogar pelo clube do Remo na série C. Isso porque dos novos contratados nenhum conseguiu substituí-lo a altura. O jogo com o Cuiabá de Mato Grosso marcado para este domingo vai ser mesmo às sete horas da noite no estádio olímpico. Ingressos a trinta reais uma arquibancada e cinquenta reais a cadeira cativa. Alexandre Santos Santos para a rede cultura de rádio. Muito obrigado Alexandre Santos até amanhã com mais esporte no Jornal da Manhã. Sete quarenta e cinco. A seguir no Jornal da Manhã. Semana do bebê promove atividades de conscientização e cuidados com a saúde materno infantil e tem dicas culturais a exposição Nós de Aruanda que fala sobre o imaginário de matriz africana aqui no estado do Pará. Voltamos em instantes. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Adamor do Bandolim no show de lançamento do CD Minha Lavra. Participação do regional Engole o Choro e convidados especiais. Nesta sexta, oito da noite, no Teatro Margarida Esquivazapa. Apoio Cultura, redes de comunicação. Se você é um usuário de imóvel da União, ganha isso todos os dias. A vista pro mar, a brisa e o barulho das ondas. E se pagar a taxa de ocupação e foro à vista, ganha também dez por cento de desconto. Doze de junho é o dia do vencimento. Se preferir parcelar, acesse patrimoniode todos ponto gov ponto BR. Taxa de ocupação e foro. Uma contribuição, muitas vantagens. Governo federal, ordem e progresso. Você ouve Jornal da Manhã, pelas rádios Cultura FM e Onda Tropical. Sou a favor da reforma da Previdência, sim, porque está em jogo a aposentadoria da dos que estão aposentados, que estão pra se aposentar, incluindo meus filhos e meus netos. Do jeito que estão as contas da Previdência, a minha aposentadoria não está garantida. Tem estado e já tá faltando dinheiro pra pagar a aposentadoria da população. Se não tiver dinheiro, como é que eu vou comprar meu remédio, cuidar da minha saúde, manter minha família? Tem que haver reforma da Previdência, sim. Previdência, reformar hoje para garantir o amanhã. Governo federal. Altamira tá vendendo pra Belterra. Itaituba tá comprando do Araguaia. Paragomina já fechou um bom negócio em julho de o que quiser comprar. Pode comprar aqui no Pará. A metade já foi buscar produto e já mudou. Para baixa, melhor comprar no Acará. Tomé a Suja tá vendendo o prato Curumi. O que você quiser comprar, pode comprar aqui no Pará. O mesmo é Monte Alegre, Castanhal e Aliqué. O mesmo em Santarém, em Cafaneiro e na metade. É tanto vende, compra, tanto compra e vende. Você ganhando de tudo que se compra no Pará, um pedaço fica aqui mesmo no Pará e depois vira mais negócios, mais empresas, mais empregos e mais obras. Só o Pará põe força no Pará. Comprou no Pará, lucrou uma campanha do sistema Fiepa. Você ganhando mais, lucrando mais daqui pra frente. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã, previsão do tempo. No sudeste paraense, céu claro no início do dia, no final da manhã, aumento de nuvens, previsão de chuva com trovoadas, a tarde e a noite, temperatura com máxima de trinta e quatro e mínima de vinte e um graus. No sudoeste do estado, manhã quente e abafada, chuvas rápidas em pontos isolados, a tarde e a noite, temperatura com máxima de trinta e um e mínima de vinte e três graus. No Baixo Amazonas e Calha Norte, céu parcialmente nublado e sensação de forte calor pela manhã. A previsão é de chuva forte a tarde e a noite, temperatura com máxima de trinta e um e mínima de vinte e três graus. Estamos de volta, agora sete e quarenta e nove. Trânsito, no Jornal da Manhã. Hora de falar de trânsito, a repórter Yolanda Kinochita já está a postos. Yolanda, qual a situação do trânsito na manhã desta terça-feira? Bom dia. dia a todos que nos acompanham, complicado como sempre. Na Augusto Montenegro, sentido Icaraci e um truncamento, o pior é que a rota alternativa, nesse caso, a rua Yamada, está com o trânsito praticamente parado, deixando os motoristas sem alternativa. A Tubernardes também apresenta uma lentidão que está congestionando a via próximo do Ceaba. Agora na Almirante Barroso, também está engarrafada nos dois sentidos da via. Uma alternativa, nesse caso, é a Pedro Álvares Cabral, que apresenta mais celeridade no fluxo. No sentido contrário da via próxima a Tavares Bastos, uma obra da Cezã continua causando engarrafamento no local. Uma viagem mais tranquila pode ser feita pela João Paulo II. Na Conselheiro Furtado, trânsito complicado entre as travessas nove de janeiro e Quintino Bocaiuvas. Nesse caso, a rua dos Pariquis pode ser uma rota alternativa. Na esquina Magalhães Barata, o engarrafamento inicia na Alcindo Castela e segue até a Castelo. Nem adianta tentar escrapar pela Gentil, que o mesmo trecho também está engarrafado. O jeito é ter paciência nesse caso aí, Luiz. Na governador José Malché, o engarrafamento acontece em três pontos. Entre Almirante Castelo, Alcindo Castelo e Generalíssimo, Ivanda Encoque e Rui Barbosa. Uma dica é seguir viagem pela João Balbi, que está fluindo com mais celeridade. E Yolanda que nos tira a rede cultura de rádio. Muito obrigado, Yolanda, pelas informações. Bom dia. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Educação. Candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio tem até quarta-feira para pagar a taxa de inscrição. E na reportagem do repórter Diego Brião, você vai saber como pode ser usado a nota do Enem para o ingresso ao ensino superior. Confira. Os candidatos que participam do Exame Nacional do Ensino Médio tem três opções para chegar ao ensino superior a partir do Enem. São elas, o programa de financiamento estudantil, o FIES, o programa Universidade para Todos, o Prouni, e o sistema de seleção unificada, o SISU. Há ainda as universidades que usam o exame como meio de ingresso. A diretora de gestão e planejamento, Eunice Santos, do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, começa a explicar estas três possibilidades a partir do SISU. As universidades poderão fazer uso dessa nota, né? Através do programa SISU, as universidades federais, as universidades públicas. Então, o candidato tem um período específico que ele se inscreve no SISU para concorrer uma vaga em universidade pública usando as suas notas do Enem. Também poderá usar o resultado do Enem para conseguir uma bolsa integral ou parcial através do programa Prouni. É para o participante também fazer o requerimento de um financiamento estudantil, a da PES dos FIES, é obrigatório de comprovar que realizou o Enem. Segundo informou o Ministério da Educação no primeiro semestre deste ano, pelo Prouni, foram ofertadas mais de duzentas e quatorze mil bolsas em quase mil e cem instituições de ensino. Via SISU foram mais de duzentas e trinta e oito mil vagas em aproximadamente cento e trinta instituições públicas de ensino. Já via FIES, também no primeiro semestre deste ano, foram disponibilizadas cerca de cento e cinquenta mil vagas. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Diego Brião, Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Em Belém, Semana do Bebê promove atividades de conscientização e cuidados com a saúde e a realidade social materno infantil. Informações na reportagem de Felipe Feitosa. A sexta edição da Semana do Bebê visa discutir políticas públicas relativas aos recém-nascidos em Belém do Pará e a partir disso traçar estratégias que permitam melhorias no desenvolvimento físico e social das crianças, como destaca a coordenadora do evento Adélia Dantas. A importância do pré-natal, a importância de campanha de vacina, do registro civil, então é um número de atividades que tem como sociedade de que criança tem direito e que esse direito deve ser respeitado pela família. O encontro é promovido pela Prefeitura de Belém e a iniciativa conta com o apoio do Unicef. As programações envolvem temas como pré-natal, alimentação, gravidez na adolescência e aleitamento materno. Entre os objetivos se destacam a tentativa de diminuir os índices de mortalidade infantil e a gravidez precoce, como pontua a assessora técnica da Secretaria Municipal de Saúde, Dione Cunha. A gente quer reduzir a gravidez de adolescência, é levando educação reprodutiva pras meninas, pra que elas não engravidem precocemente. Se elas não engravidarem precocemente, você não vai ter mais o bebê prematuro na centro, senão superlota os hospitais. Um outro objetivo que é muito, muito importante é redução da mortalidade infantil e materna. As atividades iniciaram na tarde desta segunda-feira. Quem participou da programação destaca a importância da iniciativa, como faz a estudante Juliana Neves, que há pouco tempo se tornou mãe de uma menina. É muito importante ter uma semana dessas com os bebês, com as grávidas, ser gratificante, porque às vezes são muitos de respeito, até nos ônibus, nessas coisas, então é muito bom. As atividades vão se estender até a próxima sexta-feira em Belém e nos distritos de Coraci e Mosqueiro. A programação vai se concentrar em escolas municipais, unidades básicas de saúde e centros de referência em assistência social, os CRAIS. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio. Estamos apresentando Jornal da Manhã, Dicas Culturais. Começa hoje a quinta versão do projeto Nós de Aruanda, artistas de terreiro. A exposição é um convite ao público para conhecer um pouco mais sobre o imaginário de matriz africana existente aqui no Pará. Os detalhes na reportagem da estagiária Lorena Reis, sob a supervisão da jornalista Ana Tereza Brasil. Entre as religiões de matriz africana, podemos destacar a mina, a umbanda e o candomblé. E a exposição Nós de Aruanda traz ao público um pouco dessas expressões que levam a refletir sobre a temática do respeito à diversidade. É o que propõe o projeto criado pelos grupos de pesquisa Roda de Axé e de estudos afro-amazônicas da UFPA. A coordenadora da exposição, Marilo Campelo, fala um pouco sobre o trabalho. A ideia é pegar a riqueza material que tem dentro dos terreiros e mostrar que essas riquezas também são formas de artes, que falam de simbolismo, que falam de práticas, que falam desse imaginário amazônico. Então você vai encontrar lá desde uma um objeto confeccionado em barro, por exemplo, como você pode encontrar objetos feitos com materiais que foram recolhidos em lixo. A iniciativa se deu após a discussão do grupo de estudos afro-amazônicos. A ideia é tornar acessível essa arte muitas vezes mal interpretada e pouco valorizada. Os organizadores do projeto criaram espaço para divulgar as produções, conta a artista e curadora Glaucia Santos. O preconceito termina quando você toma conhecimento e a arte afro-brasileira, devido a todo o nosso histórico de colonização portuguesa, de nós termos afrodescendentes e termos vindo desse histórico de escravidão, isso é nos ensinado a ser negado, a ser escondido e a gente acaba não estudando a arte afro-brasileira na escola nem na universidade. Nós de Aruanda homenageia a mãe doca na luta pelas matrizes africanas. Neste ano, a exposição conta com mais de cinquenta grupos e artistas. O evento tem ainda apresentações artísticas e contação de história, além de uma feira de quitutes da culinária afro-brasileira. O artista e curador Jean Ribeiro faz o convite. É só chegar junto, a exposição abre às dezenove horas, a partir de dezoito horas a gente tem um show na frente do espaço cultural do TRE com o Rodrigo Cafunguege e Pando Barravento e tal homenageando o grande Nego Banjo. Então esperamos todos lá, a exposição tá linda. A exposição Norte de Aruanda Artistas de Terreiro começa hoje, a partir das sete da noite, no Centro Cultural da Justiça Eleitoral do Pará. A entrada é franca. Lorena Reis, com supervisão de Ana Tereza, Rede Cultura de Rádio. Últimas notícias. Agora sete e cinquenta e nove, vamos a última informação aqui do Jornal da Manhã, os bairros do Marcos Souza, Curiol, Tinga, Fátima, Pedreira e parte de São Brás, aqui na capital paraense, amanheceram sem água. Segundo a assessoria de comunicação da Cozampa, companhia de saneamento do Pará, o motivo da falta de água foi a queda de uma árvore no parque ambiental do Utinga, que causou o problema, atingindo uma fiação elétrica da subestação local. Entramos em contato com a assessoria de comunicação da Cozampa e nos informaram que a partir das oito e trinta da manhã, a Cozampa já deve divulgar um boletim com o diagnóstico do problema e a precisão do retorno do serviço de água, do abastecimento de água, nesses seis bairros, bairro do Marcos, Souza, Curiol, Tinga, Fátima, Pedreira e parte de São Brás, aqui na capital paraense. Ao longo dos nossos noticiários, vamos atualizar essas informações pra você, ouvinte aqui da Rádio Cultura. Pontualmente oito horas na capital paraense, o Jornal da Manhã desta terça-feira, vinte e três de maio, fica por aqui. A apresentação foi minha, Luiz Fernando Machado, áudio e gravação, Paulo Sérgio, Antônio Araújo, Heraldo Pereira e Ivo Souza. Produção de Bebel Chaves, Lucélia Fernandes e Joana Melo. Estagiários Gilmar Prete, Tayhane Martins, Lorena Reis e Rodrigo Avelar. Na edição, Ana Tereza Brasil, Cássia Nascimento e Noide Lima. Chefias de reportagem, Fabrício Matos e Luiz Fernando Machado, coordenação de jornalismo, Alexandre Lins, coordenação operacional Adler Souza, direção de rádio Beto Fares, direção geral Adelaide Oliveira. Você fica agora com o programa Conexão Cultura. Outras notícias a partir das dez da manhã no Informe Cultura e também nas redes sociais no Twitter arroba portal cultura e no Facebook ponto com barra jornalismo cultura. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã. Jornal da Manhã, uma realização da Central Cultura de Jornalismo. Cultura, rede de comunicação. ZYD dois três três noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede cultura de comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Avenida Almirante Barroso, sete três cinco, Belém, Pará, Amazônia, Brasil.